Ae, pega a visão aqui na quebrada Vila Borges, o bagulho tá como? Tá gostosinho no azeite, mano Pega a visão aí, ó, DJ Vitinho da Z.O. Bagulho doido, vai começar o Mandelão Ae, Gui da Z.O. E esses os moleque tá bravo, hein? E ae, Gui da Z.O. Tá vagabundo, vem meu cachorro Entra cico, sai molhado, entra cico, sai molhado Entra cico, sai molhado, é nesse vai e vem Entra cico, sai molhado, entra cico, sai molhado Entra cico, sai molhado, é nesse vai e vem Vai, vem, 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 vai, vem Vai, vem, 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 vem Enes se vai e vem Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Nós pega bolado, toda patricinha se amarrar em favelado É que tá quebrado, vem naquele pique Tu enfia o piru na refleta de alfavide Aê, pega a visão aqui na quebrada Vila Borges O bagulho tá como? Tá gostosinho no azeite, mano Pega a visão aí, ó, DJ Vitinho da Z.O Bagulho doido, vai começar o Mandelão Aê, Gui da Z.O E esses os moleque tá bravo, hein? E aí, Gui da Z.O Tá vagabundo, vem, meu cachorro Entra cico, sai molhado Entra cico, sai molhado Entra cico, sai molhado É nesse vai e vem Vai, vem, vem, vem É nesse vai e vem Vai sentando, rebolando Bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Nós pega bolado, toda patricinha se amarrar em favelado É que tá quebrado, vem naquele take Enfia o peru na revista de Alphavid Alphavid